Por isso a Delegacia de Itabaiana prenderam o Joelton do Santos, suspeito de tráfico de drogas e roubo de mortes. É isso? É? O Joelton? É? Então pode botar aí, Valden. Por favor. Recebemos a informação que um ponto de drogas localizado aqui na cidade de Itabaiana, em uma vila mais precisamente, próximo da panificadora Põe Mel, estava bastante movimentado, com movimento grande de usuários, então nos deslocamos com a equipe para o local e lá conseguimos apreender 11 pinos de cocaína, mais alguns pinos vazios, alguns objetos provenientes da troca para o tráfico de drogas e também conseguimos recuperar uma motocicleta que havia sido presa pelo Joelton do Santos, que na verdade, além de traficante, estava praticando diversos crimes de roubo aqui na cidade de Itabaiana. Pelo menos quatro vítimas já reconheceram o Joelton, conseguimos a recuperação dessa motocicleta e estamos aguardando que outras vítimas, além dessas quatro que já identificaram, compareçam à Delegacia Regional de Itabaiana para que possamos concluir os outros inquéritos que estão pendentes. Solicitação do delegado, se você conhece essa figura ali, roubou, praticou algum crime, vai lá no delegado, se esses caras aí, meu irmão, levou minha moto, levou isso meu, o povo tem que acabar com o time, tem medo, porque nós devemos ter dependentes para segurar esses caras na cadeira, da queixa contra ele, quanto mais queixa chegar, mais cadeia ele toma no lombo. Agora, ficaram com medo, aí não adianta, a polícia prende e daqui a pouco tem que soltar, não há queixa contra ele, não é? Ele já foi pego com uma moto roubada, tem mais transação pesada em cima do lombo dele, vá lá e entregue ele, rapaz. Ah, mas rapaz...